Eu sou Marciana, aqui da Comunidade da Moeda, estou sendo beneficiada com o Sexta Batu, que foi doada pela Fundação do Banco do Brasil, e a Amada, quero agradecer que essa Sexta venha beneficiar na minha casa sete pessoas. Meu nome é Iris, moro no bairro Moeda, e agradeço a Fundação do Banco do Brasil e a Amada, e minha família vai ser beneficiada em cinco pessoas. Meu nome é Cecília, moro na Vila Feliz, quero agradecer o Banco do Brasil e a Amada, ter ajudado minha família, e que Deus abençoe-me. Música 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 Bom dia, me chamo Maria Nandiana, sou da Comunidade do José Daniel, e com essa Sexta Batu que recebida hoje, vão ser beneficiadas cinco pessoas da minha família. Música Meu nome é Raquel, sou da Rua Estudando Miel, estou aqui para agradecer a Fundação do Banco do Brasil e a Amada, pelas Sextas Básicas, pois será de muita ajuda para todas as famílias da comunidade. Música 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 Sou Marlene, moro na Moeda, e essa Sexta que eu ganhei vai beneficiar cinco pessoas da minha família. Eu agradeço a Fundação da Amada e do Banco do Brasil. Música Música